Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o fiscal agropecuário da Adapar, Anderson Lemisca, vai nos falar sobre a importância do receituário agronômico para a sustentabilidade da agricultura. Confira. Olá, meu nome é Anderson Lemisca, sou engenheiro agrônomo e fiscal agropecuário da Adapar e hoje vamos falar sobre a importante ferramenta para a sustentabilidade da agricultura paranaense, que é o receituário agronômico. Em relação aos agrotóxicos, a Adapar fiscaliza desde a parte de comercialização de agrotóxicos, a produção também, a função das embalagens, se elas foram produzidas conforme a especificação de registro, a prescrição, a orientação técnica feita pelos profissionais da agronomia e a utilização dos agrotóxicos nas propriedades rurais. Também fazemos coletas de amostra de alimentos para verificar se há ou não presença de resíduos agrotóxicos e se esse alimento encontra-se apto ou inapto para alimentação humana e animal. Os agrotóxicos possuem uma característica de periculosidade ambiental e classificação toxicológica. Isso é possível vendo as embalagens, os próprios fabricantes colocam essa orientação. E a utilização de forma irregular pode ocasionar alguns danos para a coletividade, de forma geral. Assim, a legislação federal da agrotóxicos traz normas, tanto de fabricação, de produção, a comercialização, a utilização e a prescrição desses produtos a nível nacional. O receituário agronômico é um documento prescrito pelo profissional da agronomia, geralmente um técnico agrícola ou um engenheiro agrônomo legalmente habilitado no seu conselho, que ele faz as recomendações corretas. Os itens mínimos necessários para o receituário agronômico são, primeiro, a cultura, qual é a cultura que está com o problema fitossanitário, o próprio problema em si, o agente etiológico que está ocasionando algum dano para essa cultura, se é uma bactéria, se é um fungo, um inseto, o agente que esteja causando dano. Com base nesses dois itens, o profissional da agronomia vai fazer o diagnóstico a campo e também vai coletar algumas informações da propriedade rural, como a coordenada geográfica, a sua localização, como que se faz para você chegar nessa propriedade, a extensão, qual que é a área que se pretende fazer o controle químico do problema, também algumas limitações em relação à aplicação, temos a resolução 122.85, que traz algumas limitações da aplicação do agrotóxico em relação a residências, agrupamentos animais, recursos hídricos e também de cultura suscetível a dano. Vale ressaltar que alguns fabricantes também colocam algumas limitações mais restritivas conforme o tipo do agrotóxico e isso deve ser observado no receitório agronômico. O profissional também vai clarificar as recomendações do fabricante, a dosagem, a época da aplicação, o tipo de aplicação, a modalidade disponível pelo agricultor, a carência e tudo mais que está dentro especificado no rótulo e bula. Em relação às recomendações para o usuário, é importante que ele leia atentamente o rótulo, o bula e o receituário e também utilize o equipamento de proteção individual, o EPI, para evitar possíveis intoxicações. No final, o profissional vai datar o receitório agronômico, colocar a sua identificação e fazer a assinatura, que é o que dá validade para o receitório agronômico. Após concluído essa prescrição, o preenchimento é emitido duas vias. A primeira via é destinada para o agricultor, fazer a utilização correta na propriedade rural e a segunda via vai para o comerciante autorizar a comercialização do agrotóxico. Em relação às inconformidades com a salada a campo, em relação ao receitório agronômico, vemos algumas, em relação ao profissional da agronomia, geralmente algum problema do diagnóstico, alguma tentativa de uma cultura inexistente, tentativa de burlar a fiscalização, ou mesmo a recomendação do agrotóxico em desacordo com as recomendações do fabricante. Na propriedade rural, as principais inconformidades é a utilização em cultura ou em área não autorizada pelo profissional da agronomia, e no comércio a gente verifica algumas inconformidades do comércio de agrotóxico sem o receitório agronômico, ressaltando que todo agrotóxico só pode ser comercializado diretamente ao usuário mediante o receitório agronômico prescrito pelo profissional da agronomia. Os fiscais fazem essa fiscalização, a parte legal, verificação, as responsabilidades também quando há alguma inconformidade, mas os benefícios, os resultados positivos que o receituário bem prescrito, a utilização bem prescrita conforme o receituário traz é muito grande. Entre elas, a valorização do profissional da agronomia, valorizar o trabalho de diagnóstico, de assistência técnica, isso tem toda uma vantagem para o agronegócio brasileiro, paranaense, para o agricultor fazer a utilização correta, aumenta a eficiência no controle das pragas, reduz o custo da produção dele, também minimiza, reduz a parte de resistência das fragas agrotóxicas, que aumenta os custos de produção, e também quando você faz aplicação regular, você pode estar forçando a vida útil do agrotóxico, então o fabricante tem um gasto elevado para fazer o registro, fazer a fabricação, então é importante que se use de forma correta. A aplicação no receituário tem a utilização do EPI, para evitar as intoxicações por parte do agricultor, e também das contaminações por parte do meio ambiente, da flora, da fauna, dos recursos hídricos, é muito importante manter a qualidade ambiental, tanto dentro da propriedade, ou fora dela, e a produção de alimentos saudáveis, de preferência isento de resíduos, ou no máximo, dentro do limite máximo permitido pela legislação, e isso é muito bom, tanto para o consumo nacional, o consumo doméstico de produtos com qualidade, ou tanto para a exportação, também a gente percebe, às vezes, algumas rechaças de cargas de grãos e vegetais, que acusaram algum tipo de resíduo, e isso acaba dando problema na nossa imagem, no agronegócio brasileiro, e acaba prejudicando a nossa economia. Então, de uma forma geral, de uma forma rápida, esses são os benefícios, a importância do receituário para a nossa agricultura. Muito bem, este foi mais um Minuto Agro, feito especialmente para você. Você quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Acesse as nossas redes sociais. Até a próxima!